E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos aqui numa pescaria no percurso da cabeceira do rio Urucuia até a primeira ponte do rio Urucuia, próximo da Vila Rosa. Nesse percurso aqui vai ser uma pescaria, uma aventura muito fantástica. Acompanhe a gente aí! A aproximadamente 60 km da cidade de Buritis, na divisa de municípios entre Minas Gerais e Goiás, onde se divide o município de Buritis e Minas Gerais com o município de Cabeceiras, Goiás, encontra-se o conhecido Fecho da Serra. É o local onde a serra se encontra. E é bem nesse local onde nós fizemos a nossa pescaria essa semana. Ô, Pedro, vem! É, cara! Aí eu não sei, vou levando você para o Rio para te exportar de dentro da cidade. É, é um cabra muito à toa. É, tipo uma piratinga para que a bunda! Estava roubando lá no Buritinha, falei, vamos embora para o Rio! Todo dia está preso, todo dia, todo dia! Estou dando conta dele ficar pagando fiança, mas não. Acabando de chegar já na beira do rio, é descarregar a canoa, os materiais e logo após a gente já segue viagem na nossa pescaria. E galera, estamos acabando de chegar aqui na beira do rio Urucuia, na cabeceira do rio Urucuia. Está descendo essas corredeiras aí, já acabamos de tirar as coisas da caminhonete. Olha só para vocês verem a aventura. A gente vai enfrentar corredeiras desse jeito aí, muita pedra. Pescaria no local de muita pedra, os poços, a maioria dos poços pequenos. Vamos ver o que Deus vai dar para nós nessa pescaria. Acompanha a gente aí! E aí galera, uma cachoeira aqui para nós descer. Aí sempre chega nessas cachoeiras assim, ó, como essa. É necessário tirar todas as coisas da canoa. Porque se passar com as coisas na canoa, ela pesa. E é arriscado a furtar, né, com os lugares assim, ó. Só tem que tomar todos os lugares. Graças a Deus já conseguimos vencer essa primeira cachoeira. O local é muito bonito esse local. Então vamos colocar de novo as coisas dentro da canoa. Bora galera, bora descer mais uma correntinha das cachoeirinhas que nós acabamos de passar aí. O raço que está comendo. Mendo! Vem que tem casca. Olha só galera, todo lugar como esse que vocês acabaram de ver aí, que tem desligo de cachoeira. O melhor conselho que eu dou é descer a canoa de ré. Se é a canoa de frente, perigoso, vem confundar. Sempre descer de ré e descer puxando. Se descer é muito rápido e perigoso, vem daí. Acabamos de chegar aqui em outro local aqui também, ó. Pra acampar. Pra vocês observarem as corredeiras aí, ó. Cada lugar mais bonito do que o outro. O fogãozinho tá funcionando ali. Devagar, mas tá. Bom dia, galera. Bom dia, amanhecendo. Desmontando a barraquinha ali. A melhor coisa de você dormir perto de uma corredeira é que você ouve o barulho dela à noite. Eu, em certo momento da madrugada, imaginei que fosse até uma chuva. É muito bom, viu? Dormir próximo de uma corredeira. Já tô desamontando minha barraca aqui. Segui viagem. Mas, às vezes, enquanto a gente dorme, a natureza trabalha. Olha pra vocês verem o que é o bicho do mato, ó. Esteve aqui essa noite. A caixa desopou aí pra vocês verem. O bicho roeu aí, ó. Como é que tá aí? Arrancou, fez um buraco na caixa. Entrou lá, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas... Comeu um pedaço do peixe lá. Bicho atentado, viu? Sempre que você acampar, nunca se esqueça disso aqui, ó. Pega água no fogo na hora de sair. É de grande responsabilidade. Ajuda você. Ajuda o meio ambiente. Ajuda o fazendeiro. Ajuda todo mundo. No final das contas, todos ganham com isso, que não dá incêndio. As coisas arrumadas. Colocar o resto das coisas aqui já na canoa. E cortar trecho. Olha aqui, galera, ó. Essa pirambeba, ela pegou na rede. Veio outra companheira dela aí. Deu uma mordida nela bem aí, ó. Que dentada mais feia. Eu acho que... Pela mordida nem parece ser pirambeba, não. Uma mordida estranha. Mascada. Parecendo um dente... É... Parecendo traíra. Então, um sinal diferente aí. As corimba do urucuia é mais ou menos isso aqui, ó. Uma boa parte delas... Corimba pial. Isso aqui é azuleiga. Mas a maioria é corimba pial. Fazendo o diagnóstico aqui, galera. Peguei outra pirambeba também mordida. Olha pra vocês ver o sinal. E a distância de um dente pro outro. Eu acredito que isso aqui, provavelmente, seja algum jacaré pequeno. Não é um jacaré grande, não. Um jacarézinho pequeno aí que tentou se alimentar dessa pirambeba. O tempo hoje amanheceu nublado. Tá um pouco escuro. Os filmagens. Aí, embora... O tempo hoje tá frio, mas... A gente é obrigado a pular na água cedo, né? A cachoeira dessa aqui é obrigado a gente tirar as coisas tudo da canoa pra descer. Se você descer uma cachoeira dessa com as coisas na canoa é muito perigoso. Então, a gente já tá descendo aqui pra vocês verem como é que é a batalha do nosso dia a dia. Mais uma batalha vencida. Colocamos a bagagem no barco e vamos descer. E aí Todo cuidado é pouco. A gente tem que ter muita precaução nesses lugares, assim, porque é perigoso demais. Se você der qualquer vacila, canoa enche de água, molha todas as coisas. Dá muito trabalho. Olha só pra vocês verem. Parece ser uma queda pequena. Essa é a conhecida cachoeira de neves. Mas tem que tirar as coisas da canoa, porque se desce nesse aclívio aqui de mais ou menos um metro de altura, o piloto pode afundar e com o peso que tá, as coisas descer tudo por água abaixo. A nossa pescaria é dessa forma. Cada dia é um novo acampamento. Estão fazendo um almoço aqui. Acabamos de chegar em mais um acampamento. Embaixo tá a canoa. Tem uns lugares que o barranco é bem alto. Às vezes a gente encontra uns lugares até bons de acampar, mas tem vezes que não encontram. Aí a gente tem que improvisar. De ficar lá no barranco aqui, fazer uma cava pra poder colocar a caixa. Aí tá a canoa. E vamos pescar nesse poço aqui hoje. E aí galera, olha os peixinhos que nós peguemos aqui à noite. Na garrafa. Saiu umas peixinhas até boas. Umas com a tapial. As curimbas ulega. A traíra. Hoje à noite na tarrafa foi até produtivo. Graças a Deus. Tava dando muito peixe pequeno, mas eu fui soltando bastante peixe. Até que não tava ruim não, viu? Amanhã cedo vamos ver. O que vai dar? Foguinho de amanhecer, uma fumacinha. Dia amanhecendo quase. Cinco horas da manhã. Daqui a pouco voltar pro batendo de novo. Aquela mesma correria, né? Hoje tem uma corrida maior pra descer. Desse trecho todo aqui do Urucu. E é a maior de todas as corridas. Chamada corrida do pasmado. Daqui a pouco vocês vão ver a aventura. Daqui a pouco vocês vão ver a aventura. Mais uma corrida. Mais uma corrida. Mais uma manhã. Aqui descer agora a famosa corrida do pasmado. Ali tem a barra do córrego ali. Que leva o mesmo nome. Vamos descer aí pra ver como é que vai ser essa aventura. A barra do pasmado. A barra do pasmado. Aqui é a terra onde o filho chora e a mãe não vê. Pra ver se essas corridas aí tem lugar. Tem que fazer muita força. Tré bravo. E aí galera. Acabamos de chegar em outro local aqui. Acampando aqui já neste lugar. Meio tarde já. Já é mais de meio dia. Fritando um peixinho aqui pra... Poder fazer um almoço. Já vamos embora já. Descer pra ir embora daqui a pouco. Graças a Deus a caixa é cheia. Vocês estão vendo que a caixa tá desse jeito aí. Vendo ali ó. Onde acabou arrancando o fundo. Não que foi tirar pra colocar aqui no barranco. Aí eu virei ela de cabeça pra baixo. A tampa tá lá embaixo. Aí eu vou revestir ela com esse plástico. Amarrar e ver o que vai dar. Acho que vai dar certo. Deus quiser. A gente acabar de chegar na cidade. Bora Pedro Malazarte. Passa por aqui rapaz. Pregar a mão na cara. É quando. Falou o trem de ser. É Deus mesmo que põe a mão na frente. Canoa colocada em cima da caminhonete. E vamos embora. Então galera. Foi esse o vídeo desta semana. Já não se esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.